Então, para você, repare bem, o movimento é um movimento contínuo. Para você fazer um movimento contínuo, você tem que ter uma boa coordenação de pernas, pés e braços. Quer dizer, conforme você vai correr para a bola, é junto. Movimento P e já vai abrindo o braço. Olha lá, você movimenta o P e vai abrindo o braço, para você não parar o movimento. Então, essa coordenação, ao mesmo tempo braço e perna, é bastante complicada porque está começando. Por isso que as vezes o professor chega e fala, abre o braço e vai para a bola. Quer dizer, é um jeito de você já estar com a raquete preparada, armada, e você consegue correr para a bola sem pensar na raquete. Só que, aos poucos, você precisa aprender a ir preparando esse movimento de acordo com o que você vai correndo. Quer dizer, você vai ter que treinar essa coordenação. Abrir, ó, movimentar os braços e o pé ao mesmo tempo. Apoio Arquizzi Apoio 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 Obrigado.